Essa é a jarra da La Glória Cubana, é uma edição especial que foi lançada exclusivamente para Cuba. Aqui a gente pode ver torcido exclusivamente para Cuba. Foram feitas somente 2.000 unidades e vendidas exclusivamente em Cuba. Claro, ela foi possível de ser achada em alguns outros mercados, mas ela não foi distribuída pela Abanos para outros mercados. Aqui está a jarra, com a marca da La Glória Cubana, uma imagem muito bonita, com vários detalhes em dourado, inclusive o nome. Aqui embaixo há uma listra em azul marinho, aqui em cima uma listra em preto, falando dos 25 deliciosos que foi a bitola selecionada para esse charuto. Atrás a gente vê a história da marca e falando um pouco sobre a jarra também, inclusive sobre a quantidade de 2.000 jarras que foram produzidas. Todas as jarras vieram com esse marcador de número, com 1.127 de 2.000 unidades, que é essa jarra que eu estou mostrando. Abindo a jarra, a gente vê um efusor dentro dela e uma vedação muito boa de silicone, então essa jarra funciona também como um midor. Então você pode deixar os seus charutos aqui envelhecendo por mais tempo, nas melhores condições. Por cima tem um cedro e dentro dela 25 unidades do La Glória Cubana, deliciosos, com a marca tradicional, o primeiro anel, a primeira anilha com a marca tradicional do La Glória Cubana e a segunda anilha, como é tradicional também, desses charutos edições exclusivas para países, exclusivo Cuba. Essa jarra tornou-se agora um objeto de colecionador, porque, como eu disse, foram feitas só 2.000 unidades e elas já não mais se encontram mesmo em Cuba. Não é possível, se você for a Cuba, você já não encontra mais dela. Então, quem tem essa jarra aqui, pode guardar, além de muito bonito, é um objeto agora de colecionador.